Super Pop! Super Pop! Super Pop! A festa vai começar agora! A festa vai começar agora! Está tomando o mundo! Sejam bem-vindos ao Super Pop Live! Sejam bem-vindos! Joga pra direita! Joga pra direita! Joga pra esquerda! Joga pra esquerda! Joga pra esquerda! Joga pro lado! Pro outro! E quem sabe canta aí! Vai do... Simbora! Simbora! Tá quase bom! Tá quase bom! Dá pra ser mais alto! O alumínio da patroa preta! Produções! Que sabe canta aí! Simbora! 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 O que é que tá solteiro aí? Simbora! 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 Quem tá tomando muita cachaça aí dá um grito! Um grito! Iremos viver algo monstro! Uma estrutura de sol, luz e pirotécnica nunca vista antes! Vai estremecer o bloco sensação do Pará! Vai estremecer o bloco sensação do Pará! Bloco Pimenta Doce de São Miguel do Guamara! A festa vai começar agora! Na moral, na moral, na moral! Quem tá feliz bota a mãozina pra cima! Faz o seguinte! Bota as duas! Bota as duas! Bota as duas! As duas! As duas mãozinas pra cima! Quem é do País Ando? Quem é do Papão? Dá um grito aí, galera! Quem é do Leão? Dá um grito aí, galera! Joga a mãozinha! Bota o Brasil! Joga a mãozinha! Bota o Brasil! Joga a mãozinha! Bota o Brasil! Joga a mãozinha! Bote o Brasil! E doida! E doida! E doida! E aí, Pimenta Doce! E aí, Preta Produções! Sai no chão! Cheguei, cheguei! Cheguei, cheguei, cheguei! Cheguei! Sempre tem torcedor do Flamengo aí no meio! Quem torce pro Flamengo, bate na palma da mão aí! Bate na palma da mão! Quem torce pro Flamengo aí? Nego! Quem é que torce pro Corinthians também? Bate na palma da mão quem tá solteiro aí no meio! Bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Quem é que já tá no modo? Fábio Assunção aí no meio, dá um grito também! Bate! Quem tá tomando muita cachaça aí! Isso aí! Bate na palma da mão! Tchau! Tchau! Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Hoje eu vou beber Lá no meu amigo preto de São Miguel Parabéns, preto! Pra minha casa não Pra minha casa não Pra minha casa não Hoje eu vou virar Não fobe Assunção Não Quem é que vai parar de beber Só na quinta-feira aí! Bota a mão pra cima Quem tá bebendo Desde sexta-feira também! Não fobe Assunção E doida! E doida! E doida! Levanta a mão todo mundo! Eu só quero é ser feliz E poder me orgulhar Bota a mão pra cima Que o bagulho vai jogar Quem é que tá doidão Já aí no meio? Quem tá bebendo Desde sexta-feira Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima E diz assim Ah! Eu tô maluco! Ah! Eu tô maluco! Ah! Eu tô maluco! Ah! Eu tô maluco! Quem tá solteiro? Joga a mãozinha! Joga pro lado! Quem tá solteiro? Joga a mãozinha! Joga pro outro! Quem tá solteiro aí Dupla que o Pimenta Doce Galera! O alô de emissão da mídia Darlezinho Os irmãos pop Tá no circuito Todo mundo é assim! Joga pra cima Joga todo mundo Joga todo mundo Joga todo mundo Todos os canhões 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 Artilharia Pega Pega Foda o Pimenta Um, dois, três Tua Tô quase chegando em casa E sei que não vai dar bom Minha mulher esperando Já tá com a cintana Eita! Epa! Você tá de sacramagem Já são cinco da manhã Tu acha que não tá tarde? Quem é que vai dormir Só meio dia Lá pras três horas da tarde também? Bota a mão pra cima Quem é que já tá tomando Muita cerveja Aí no meio também? Bota pra cima O bagulho tá milgrado Alô de Milso Chega aqui próximo Do palco de Milso Junto com o preto Hoje é aniversário dele E o bagulho tá milgrado Joga Todo mundo Tá bonito Pimenta doce Pimenta doce Pimenta doce Pimenta doce Joga 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 Bate na palma da mão Todo mundo Bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão Que não tem hora Pra chegar em casa Sai, grita Aê Palida Pera Sempre lotado Todo sabadão Eu tenho que partir E os amigos Profissão perigo Fala, mortadela Eu fico na situitão É assim Eu vou pro palida A intenção de fuder Alumina a galera Da moto Também tá no circuito Eu te deixei Esse cara te leva O meu que te toca viraca Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Quem não tem hora Pra chegar em casa 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 Quem é duplaco Pimenta doce aí Joga as duas mãozinhas Pra cima Eu falei duas Não falei uma Bota a mãozinha Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Vai Peraí Peraí Quem ama essa aparelhagem Bota a mãozinha Bota a mãozinha pra cima Todo mundo E começa a bater Bate 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 na palma da mão Palma da mão Todo mundo Bate 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 Vem comigo É pop É pop É pop Na feria Sexta, sábado Domingo E segunda-feira Quem é que vai beber Todas hoje aí Levanta a mão Levanta E bate Levanta E bate Chama a novinha pra cá Vai Chama que o Sidney Martins Está na área Chama que o Jorginho Do espanástico Está na área Comigo Chama que o Tiaguinho Está tão bem Chama que a nutrição Do Saker Está tão bem Chama a novinha Pra cá Chama a novinha Para cá Chama a novinha Para cá Chama a novinha Para cá All you people In the house Get up and Criam the house Get up and Scream and show Say hey, hey, and shout 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 Say hey, hey, hey Hey! Hey! E aí, Johnny! De castelar, Johnny Vaz Vamos fazer uma bataria no sapatinho No sapatinho, eu e você e as suas amigas Olha o Chocó! Bora Chocó, Bora Chocó Cai na água, a capivara também, Henrique, tá no patrocínio Balon Davis Olha o meu patrão, Nilson Bala, já tá no circuito aí Fala comigo, Nilson Fala, 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 Fomit Qual é o circuito? Vai no máximo Pra cima, meu parceiro Ita, Luponoski Primeira dama tá na área também, Samanini, Sibeli Tá tudo ninho Tá ou não tá? Fala pra mim Sim, sim, sim E vai pra tudo! Bala, Giovanni e Genesel Bala, Nadab no posto Mete fogo na pimenta, papai! Tá rogando Você vacilou Vai colher tudo É hoje, batata! Vou fazer chover em cima deles Mais pálvora Lá vai Tá faltando E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentir Prepare-se para atirar tudo que tiver E aí, Nadab? Tá aqui comigo, meu parceiro Nadab do posto Obrigado, Nadab Tamo junto, meu parceiro Estúdio TV Produções TV Produções Que não tem hora pra chegar em casa aí Só que não tem hora pra chegar em casa Bota a mãozinha pra cima Todo mundo Todo mundo Todo mundo E aí, Nego Mixer? Toma! Suta, 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 suta Vem comigo, meu parceiro Se quer dar um rolé Eu vou te apresentar Revi do Tom Mix primeiro Tu já sabe qual é Tom Mix Executando as melhores Vamos lá pra rever Alô Henrique do Posto Vai Galanguinho Vai Anderson de Paragu Minas Agora Vieram de Paragu Minas Pra curtir o som deles Máquia de Fogo Pop Vamos dar esse dó Vem novinha, não se apega Toma, toma uma picada Vem, 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 vem Revi do Tom Mix Hoje eu vou curtir Pode vir! Busca é bacana, hein? Pensando numa música bonita Tirilha, vai! Obrigado empresário Abrão Mix Anderson GDM O Eduardo Toda a galera da moto Tá no circuito Epa! Deputado careca Teu bem tá aí na área Comigo era o meu deputado Vem lá, me usa, deixar pra lá Bala o cabeçal do quiosque Todo amor do mundo Que uma mulher pode dar Eu te dei Nunca deixei faltar Então ouve a semelhança O aniversário do Matheus Guerreiro O Leandro e o Carveiro O Leandro e o Carveiro O Leandro e o Pirateiro Tá todo mundo Não brinca com o meu coração Ele não é brinquedo, não Pra você vir bagunçar Dá-me o grau 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 Quem tem amigo feio No meu bloco Dá um grito Dá-me o grau Quem é que tá beijando No meu bloco Dá um grito Dá-me o grau 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 As novinha em doida Na revê do Tomix As novinha em doida Na revê do Tomix Na revê do Tomix Ela tá solta De tanto que ele prendeu Aquela boca O Alô Neto Bala Fala, Jozinho Deixa lá de boa Pra dançar na pista Choque de São Miguel Alô Primo Choque Alô Joãozinho O teu bem tá na área Bora, João Ajuda, pô Bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão Todo mundo Bate, bate, bate Pode bater, pode bater, pode bater Bora aí noidar com o Tomix Bora aí noidar com o Tomix Bora aí noidar com o Tomix Bora aí noidar com o Tom Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Apaga, acende 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 Parou Parou a luz Tudo pra cima aí, produção Deixa no clarão pra cima aí Pra cima aí Pra cima aí Agora eu quero ver a galera aqui Tô MC Gabriel Cris Com a parada, meu amor Hoje Eu vou para a gente Senta, puxa, vem Dois vejinho que ele gosta Vai ficar chapada, vai voltar depois Olha a porta que tá aqui comigo Empresário gordo Do Lava Jato Pressão Gerente Kappa também De novo Pera aí, pera aí Gabriel O que é que tu quer ver aqui, mano? Eu quero só o torcedor do Remo cantando Vai Toma, 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 toma 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 Vai ser o da torcida também, manilho Torcedor do Passando o Presente tem aí? Tem, tem, sim Então canta Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma DJ Lucínio Obrigado, Dede O Dede e a Juju também tá aí domingo, tá? Essa porra se tiver Alô, Carol Vamos pra Gaiola Que tá tudo bom Ligar de infinito, cabelinho na regra Ela olhou pra mim, olhei pra ela Eu falei assim Então vem qualquer, viu, Cris? Senta, 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 senta É Sazorra! Sazorra! Ai, droga Senta, 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 senta Ai, droga Senta, 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 senta Muito obrigado Toda a galera DJ Boca Lá de Nituya Aniversário dele Dia 27 De abril Com o Pop Light do quilômetro Quilômetro 14 do Campo do Palmeiras Aniversário do DJ Boca Balô da Dab do Posto Que é que tem amigo feio Aí no meio dá um grito Quem tem amigo feio no carnaval aí? O carnaval já chegou E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar E aí, Vitor? Dá um cheio aqui rapidinho O cara volta com o nariz Ela tá solta De tanto que ele prendeu Aquela boca DJ Fabrício da GDM Vá no Netinho Barão Vá no Paulo Doido Sinta a pressão do águia Sabe aquela sentada Que ele perdeu Agora é tudo meu Seu coração não faz bum bum Balô Boris Agora é lação básica Bum 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 Seu coração Jone Pio Jéssica Brito E aí mulher Qual é o som? Live Agora ela só bate Bora Juninho Da Junitunha Joga pro alto Bora meu brother Vem comigo Vem jogando Vem jogando Vem jogando Vem jogando Vem jogando Joga pro alto mulher Hoje é aniversário do consagrado Do respeitado Vem jogando Preto de São Miguel De tanto que ele prendeu Parabéns Maninho Felicidades Que Deus te abençoe Muito mais E me dê saúde Você merece Que nem eu Que deixa lá de boa Pra dançar na pista Entre quatro paredes Faz que ela goza Toda a galera da Império Multimarcas E aí meu filho Ó Não tem isso aqui não Ó Levanta a mão e grita Quem tem amiga bonita Levanta a mão e grita Quem tem amiga sincera Isso era Levanta a mão e grita Só quem tem amiga Vija Vija Tá cheio de vija Aqui Segundamente Olha pra cara dele e canta E aí Boca de E terceiramente Seita na rola Quem tem amigo mentiroso Dá um gritinho Vem 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 Hoje na casa Do seu Zé Vai rolar O Zé Alucid Nemartes Equipe Nosso cabelo Alô Michel Pop No chão Outras Fica Vem Soltinha No seu Zé Todo dia Tem fechinha Patião de Nituya E a primeira dama Obrigado Bate Gabriel GD Aperminta na área Abrão Mix Alô Netinha Alô Paulinho Paulinho Pirateiro Alô Meu amigo Dan Silva Na casa Do seu Zé Todo dia Tem fechinha Eduardo João Vitor Gutiérrez Primeira dama Eliane Santos Parabéns Guto João José Elson Da 160 Vai Ilson Alô De menor Alô Coxinha Pop Papilanches Cada vez Eu quero Um Dois Três Quatro Pra ficar Maneiro Eu jogo Clima Lá no alto É o seguinte Joga no alto Todo mundo Aí Joga no alto Todo mundo Aí Quem é que tá Sofrendo de amor Por alguém Grita aí Galera Quem gosta De putaria Grita aí Galera Faz o seguinte Tem uma música Pra vocês cantarem Bora ver se vocês sabem Cantar mesmo Essa música Vai domingo Se libera pra galera Só na manha Só na manha Tô fazendo amor Com outra pessoa Quem já foi iludido Na vida Vai cantar aí Bora ver Bora ver Vai sempre Quero ouvir vocês agora Pode ser Vai ser Vou fazer o que for Vou fazer o que for E com o bom De emoção A verdade Que eu minto Que eu vivo Só que eu venho Já se abriu Já se abriu Passa a gente Bora Isso também Com eles aí Meu amigo Jordinho Ele é Ken por ali Passa a nutricionista Preparou ele Preparou o Figueiredo Pro carnaval Jordinho Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Eu amo de verdade Vem cá comigo Jordinho Vem cá Jaguinho Tem uma música aqui Que eu vou tocar Pra quem tá sofrendo Muito de amor Essa aqui Canta aí Olha só você Depois de me perder E veja só você Que pena Obrigado Lacraia, Levi Bobo, Maxi, Darlan, Ratão Obrigado Raio Tom Raio Tamo junto Vamos baixar o som Pra vocês cantarem Sabe cantar Vai Hoje é você Que está sofrendo Meu amigo Bandit Esse faz parte da história da gente Alô Bandit Eu vou baixar o som Que eu quero ver O bloco pimenta doce Que sabe cantar Você jogou O bloco pimenta doce O bloco pimenta doce A responsa Como pra cima, senhor Nunca jogue fora Um monte de ninguém Você jogou O bloco pimenta doce O bloco pimenta doce O bloco pimenta doce De joelho pimenta doce Pega fogo pimenta doce Tentou parar o tempo Para ti Minha amiga coordenadora Do bloco pimenta doce Minha amiga Kátia Alô Kátia Beijinho pra você Alô minha amiga Preta Produções Quantas vezes Preta Produções E é vindo Toda galera do bloco Ferro Furia A cada beijo Fala o Nilson Bala Fala o preto de São Miguel Lembro mais de você Abre coração E no metro 14 Toda galera tá aqui com a gente O piaco, o doido O Ita Lumpal Toda galera tá no segundo Não vai, não vai Jamais se levar Super Pop Extra Promote Também tá aqui com mim O Extra que é responsável Pela minha agenda Aqui na região Sabe quem tá com a gente aí? Quem é o Nil? Meu amigo Nil Da Super Vip É o Nil Ele também é bondinha Alô bandinha Não pode beijar o negão livre Nesse carnaval Vou fazer chover em cima deles Vontade picada nelas Vontade picada nelas Bola o rei do peixe Tá aqui do lado Obrigado mano Valor Henrique do posto Também tá no circuito Primo Eric Vai primo Vem curtir com o DJ Tom Mix DJ Tom Mix Vai olhar pra mim Estou precisando Estou precisando Vem amiga Teresa A mamãe do ano Olha o buchão dela aí Que alegria Tamo junto Tamo junto Tamo junto Cadê o Gil da Fulaquim Cadê o Gil da Fulaquim Cadê o Gil da Fulaquim Balou Carioca Tormento Bora Carioca Henrique do Mambia E também junto com ele O Caju Pouco travou Essa fruta Bota aqui na área também Italo Podoski Que mais tá contigo aí Italo Henrique Cardoso Cadê o Preto No tempo Lá no bar Para DMG Chuva não passava Não tinha o telefone Por perto Não deu pra te ligar Ai, 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 ai DG Família Elvio também tá aí comigo Obrigado, gente Super Pop Super Pop Super Pop Nosso maninho Sidney Martins Também Alucídio Ney Filho de um dos maiores Merengueiros Da história do Pará Sim Filho de um dos maiores Olha o bigode Esse bigode que o meio-dia dá valor Sim Botalhe picada nesse bigode Isto é uma ferramenta de esfolamento Vem a dança e não pare A festa de aparelhagem Não tem quem compare Faz o seguinte Todo mundo Bota o bracinho pra cima e faz o S aí Eu vou curtir esse som Láguia de fogo Arraga a boca Joga a mãozinha pra cima e faz o S Faixa, faixa Joga pra cima e faz o S aí galera Vaga faz o S Joga e 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 faz o S Pode vir Vem voar Além do infinito Corra de fogo Sempre a seu lado Sempre teve fogo Vai meu Láguia Além do infinito Corra de fogo Joga e faz o S Bora Paulinho Toda a galera pega você aí Paulinho Pirateiro Ei amor Meu amor Vou encontrar você O negativo Vinicius GDM E a primeira dama Paulinho Amarante Também tá aí comigo Eu vou mostrar também Que eu te amo Não vai resistir Quando você ouvir Se gentil sentir Eu só tocar Na coroa eletrônica Vão Vem voar Vem voar E o amor Vai fazer o amor Eu sou Príncipe Príncipe Neio Eu sou Eu sou das ameiras Vai DJ Super Dá-lhe pop Por que você vai estar Quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Por que eu voltei Até quem não tem coração chora Chorar E tu Lucínio Para Preciso te contar Vem a Carol Bora Carolzinha Vai o dedo Dá beijo Eu sei que um dia Você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui eu que errei Mas voltei pra te amar Por que eu vou ler te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso pedir tempo Alô 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 Eu conquisto o seu amor Eu sei que fui eu que errei Mas voltei Já Com teus olhos Nos meus olhos Ouvi o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Faço até sangrar Que agora já não dói mais Me acostumei Já parei de chorar Quando alguém fala de você Eu sei Te perdi Não dormi Me acabei Nunca mais Volto atrás Pois demais Não mereci Bora batata Bora balaster Vou fazer chover Vai começar hein Nos meus olhos Ouvi o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Tô morrendo sim De saudades Me dizendo Chegou aqui Tô 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 Toca Marquente Valente Eles são Juninho E Nandinho Nandinho A Zeni A Zeni Também Tá Meu filho Riquelme É Sim Sim Você Você Me perguntou Qual tamanho do nosso amor Te amo tantão assim Te amo tantão assim Olha quem chegou com a gente aí Marcante Marcante da sua vida Seguro no loop Seguro no loop Seguro no loop Quem tá com o preto Quem tá com o chug É o aniversariante preto O preto do sul Super pop Super pop Parabéns preto Cheguei pra detonar tudo DJ Tomixi vai detonar DJ Tomixi vai detonar Vem dançando assim Vem dançando assim Bora curtir Vamos curtir Vamos dançar Vamos dançar marcante Chima Meu amigo Thiago Garcia também Alô Thiago Nosso representante da região Ele gosta desse sul Super pop Super pop Super Vamos lá família Chegou O som do povo Começou a construção O poderoso vai cair Super Tudo que existe Em qualidade Gente só Norulego Você vai achar Pega saber que ele tava aí Empresário gordo Do Lava Jato Pressão Capa Silvano Tendechou Obrigado Empresário Abraão 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 E Anderson GDM Eduardo GDM Alunetinho Show Eu vou mandar o lado GDM Só quero dançar Vem assistir calor É só amor Vou viver a vida em paz Hoje eu vou no primeiro dançar Vá no minha amiga Preta Produções E dá de cachaça, meu irmão As meninas que estão à frente aí Nesse bloco Pimenta doce E o pop chega pra botar fogo em tudo, hein O Pimenta doce Vou gostar, melhor da noite Mas vou no ouro negro Todo mundo vai O som é divino de muito valor Eu vou mal Conta o show Vete Santos Vai o sumar pra Geniço Lima Vá o lunete no show É só amor Quem gosta de dinheiro no meu bloco Levanta a mão aí Quem gosta de dinheiro Joga a mão pra cima, todo mundo Aí, galera Joga a mão pra cima, todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Pode vir Júlio Brasil Tem que ver passar assim por mim Tu não sabe o que é sofrer Tem que ver você assim Sempre tão lindo Fala um chique no show Bruno Bruninho no show O Márcio das Fronteiras Tá nisso o pop Anderson Do Pai Sandu O Emerson Show De São Miguel Eu quero baixar o som Pro meu bloco cantar Pra cantar, pra cantar Vai, vai, vai Quero ouvir vocês Todo mundo pulando Todo mundo pulando Olha a luz Olha a luz Eu te amo O Águia vai sobrevoar tudo Hoje aqui Seu Miguel Tava pedindo a você gostar Meu bem Tava pedindo a você me amar Eu te amo Quem tá solteiro Quem tiver solteiro Quem gosta de putaria Joga a mão pra cima Aí, vai, vai, vai Você vai me ver Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Tanta gente Amor, meu amor Só se quer Amar, se quer Amar, cabelo Cabelo rasvadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Com o vetor Cabelo embaraçado E caracolado Rastafari Rock and roll Cabelo rasvadinho Estilo Ronaldinho Lá lá Super âncora Inês de Manituba A primeira do mamá Ser guerreiro Comemorando o seu aniversário Hoje Parabéns, preto Tranquilidade na cabeça Quem é da paz Bota pra cima do meu bloco Quem é da paz Tem sangue bom É do cabelo a raiz É da cabeça Feliz Fazer a paz Fazer a mão Fazer o som É do cabelo a raiz É da cabeça Feliz Fazer a paz Fazer a mão Fazer o som Tranquilidade Qual é a sua Meu rei Meu amigo João Lembo Alô, João E a galera Que acompanha o pop No estado do Pará Do carnaval Qual é a sua Meu rei Só quero passar É o pimenta doce Que vai arrasar Carnaval Carnaval Já já Atrás do trilho Vai passar Tá passando Já passou Não precisa Gasinho No combustível Nosso amor Vai passar Tá passando Já passou Corre, corre Vai em cima Vai no pique do motor No corredor Veja, veja No calor No calor Sorria que é de graça Vem o Júnior Alves Ele é a primeira dama E o Ayrton Silva Silva O Júnior Já já Atrás do trilho Atenção Todo mundo Virado pra lá Atenção Preparar Apontar Produção de Diogo Volta, volta Volta, volta Quem tá com saúde Vamos pular Todo mundo Olha o Júnior dos Fanaticas Olha o Thiago Vai longe o Furaquão Cadê o Gil? Cadê o Gil? Estou sabendo Que cachaça não é água Não tem nada Não tem nada não Hoje a caixa Cachaça Pra moçada Pra rapaziada Brincar com a animação O André O Morina Casal Live de Marituba Meu patrão, meu irmão Eu quero uma latinha Transportando você Eu quero uma latinha Pra botar o que beber Nego Bala Alô Nego Bala No Mini Shopping Patrocinador oficial Desse bloco Alô Nego Bala Amigo oficial Do Ninguém Juninho O que é pra fazer? O que é pra fazer Nego Bala? Arrebenta Juninho Meta som Deixa o som rolar Arrebenta Garotinho O que é pra fazer? Quem é de São Miguel? Quem é de São Miguel? Quem é de São Miguel? Joga a mãozinha pra cima Quem é de São Miguel aí? Joga as duas Quem ama essa cidade de paixão De coração Joga pro lado e pro outro Todo mundo Bota pra cima Bota pra cima Bota pra cima Bota pra cima Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro Acelera tudo Hoje tem pop e caneta Fala, Seu Miguel! Joga tudo pra cima aí! Agora todo mundo... O show vai começar, Maninho! Prepara! Aponta! Prepara! Aponta! Prepara! Aponta! Prepara! Aponta! Um, dois, três, já! O coração! Prepara que o show vai começar! Já vai show, Maninho! Não fale mais o meu nome, não me telefone! Meu parceiro Chico Bola! Alô, Chico! Alô, Chico! Se eu te ver de longe, vira a cara, finge o que não vi, mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo sem você! Pra minha amiga, amiga, se bebe! Não consigo mais dormir, vamos fazer assim, melhor não me... Baloninho, só no meu patrão! Eu morro o medo de te perdoar! Fala do teu coração aí, vai, pai! Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer, eê! 100 mil com quem quiser, eu aposto, se ela bater o dedo eu volto, eu tô... Bolo Rei do Peixe, Girituia, Sérgio Paulo, equipe Pirateira, eu aposto... Sou Miguel, tamo junto! Solteiro dedo eu volto, ela não vale o real, mas eu adoro... Quase que tem uma amiga ciumenta aí! Vai entender! Ela é solteira, fica uma vez com o cara e sente ciúme dele! E aí, Nilson Mala! Nilson! O cara que sempre me dá presente! Patrocínio oficial, Vime Shopping! Lembro quando você dizia, vou te ligar, o pop voltou... E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo... Bora cantar pra ficar bonito aí, vamos! Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo... Coração não tá mais aceitando, só metade do céu te amo... Coração não, paixão! E algumas mentiras beijaram... Nilson! O Chico hoje vai ser encarregado daqui, mano! Eu entendo você... O seu amor tem trauma do passado... E o sentimento deve tá rachado... Mas eu entendo você... Junipinho pra Jéssica Brito, vai! O seu coração perdeu a cor... Cansou de errar a mão... O seu neto desavou... Foi! Perdeu o chão... Obrigado, Tijolim por Tijolim... E vai ter amor espalhado... As paredes, teto e chão... E Tijolim por Tijolim... E vão reformar seu coração... E vai ter amor espalhado... O da 48... O amigo Anderson... GDM DJ Fabrício... Paulinho Pirateiro, empresário Léo Barra... Léo Pirateiro, Natinho Pop... Empresário Abrão Mix... Toda a galera da moto... Seu coração perdeu a cor... Cansou de errar a mão... O empresário Bandit tá aí... Já meu patrão... Continência, Continência, Continência... A Olímpa... Verdade... Alô, Dedê... Alô, Lucinho... O novo amor em construção... E Tijolim por Tijolim... E vão reformar seu coração... Aí, batidão! As paredes, teto e chão... Olha, galera... Tem muita gente que gosta de putaria... Mas tem muita gente que gosta de amor... Tem muita gente que gosta de paixão... De fazer aquele amor gostoso... Quem é que vai sair daqui... Vai pra piscina e dá um grito! Ó... Isso aqui... Chega aí, Xandia... Piscina e amor... Ai, 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 ai... Tem um rock de aqui bem... Chega... A piscina no Martins, o Nandinho... Ela correndo veio me abraçar... Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar... Calma, amor... Tem um bom lugar... E aí, vem, vem... Aí, batidão! É preto! O que é que tem depois, hein? E se nem amor... E se nem amor... Ótimo pra gente namorar, hein? E se nem amor... E se nem amor... Pra gente se beijar... A que momento... Pizerra Pop e Uber... Tá na área... E aí, o Ciro... Rock de bicheiro... É, mano... Muito rock na cabeça dele... E aí, levei... Nossos convidados aí, né? Lá, o bebê! Lá, o bebê! Ele, juntamente... Com o Ciroc do Pop! Família TJ no pedaço, meu irmão! Fotógrafo LG também pra registrar tudo! No bloco Pimenta! A pimenta mais gostosa do mundo! Pimenta mais gostosa do mundo! Tá aqui com a gente, Anderson! Chegando pra curtir o domingo de carnaval em São Miguel, no bloco Pimenta Doce! Benito, vem o Calango! Tá aqui, o Calanguinho! É, Calango! Um abraço do jurinho pra você também! Quem tem história, Anderson, jamais é apagado da memória do clube! É nome de moça, Flávio! Tamo voltando lá em Paragamina, gente! Carreta, moça, Flávio! Flávio! Hum! Ah, só... Malho, Joabe! Inclusive! Quem tem perfume bom Vem, Vem, Vem! Tá na Cairambridge, não gostei do Instagram Ei! T Tá na Cairambridge, não gostei do Instagram Ei! Tá na Cairambridge, não gostei do Instagram Quem tem onu de carnaval em São Miguel? Olha, This is lives Em, Vem! Vem! Gê! Tentando e resgatei Vem com o palinho, Joginho Vem com o Mado e Kelly A nossa nutricionista Antes de um carnaval Ela preparou a gente Pra curtir o carnaval, pra não passar mal Tiaguinho também Quem é fanático, é fanático Não tem jeito E os bifes E o amado Ai não, olha não Três de sexta com a gente Capanema Sábado no alho Domingo, São Miguel do Romar Segunda, que é metade Terça-feira, Maitetuba E Mocajuba E quarta-feira, Sorriso Pop Ai, caramba O Betão não tem que correr atrás, não Olha, Dandinho O Danilo Etanol, o Bitoca Do Poço Paulo Doido O Edinho tem Ai, meu irmão Toma a galera da conveniência Bom Jesus O Alô Henrique do Poço Saindo daqui Vou lá tomar um bar contigo Todo mundo vai Tu vai ficar rico hoje, maninho Essa não vem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Mas já tá beleza Meu amigo Juninho Império Multimarcas Alô Juninho Um abraço pra você A loja que veste A família pop também Império Multimarcas Mostra Nutelão Mostra Nutelão Mostra Nutelão Eu sou muito louco Eu sou da roça O meu pai na bateira Minhas mãos é grossas Joado e o Caraguinho O Lá de Paragomilas O Lá de Paragomilas O empresário groto do Lava Jato O Lázarino vai O Luquinha PDJ Toda a galera de Paragomilas O meu pai é doutor Advogado e engenheiro E ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero é você Só quero é você Eu só quero Eu só quero é você